Salve galera, beleza? Eu sou o Shell e eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal Vou testar você estar pegando esse item aqui grátis que eu ensinei você estar pegando Só que agora pelo celular, beleza? Então eu peço que você deixe o seu like, se inscreve e compartilha o vídeo, beleza? Beleza, mas já tô com tudo certinho aqui, deixa eu só tá arrastando isso aqui mais aqui pro lado aí Beleza, ele só tava o Discord, beleza? Ó, a melhor coisa é ter que ir no seu celular, você vai na sua Play Store e vai tá pesquisando esse nome aqui, ó Vai tá, vou tá deixando na descrição o nome aí, mas o nome é bem simples, beleza? Você vai precisar fazer o nome, HTML Inspect Você pesquisando já vai tá aparecendo esse daqui, beleza? Você pega esse aqui que tem um celular e tem duas viradas pro lado, beleza? Você vai lá e instala, beleza? Quando você terminar de instalar ele aí, mano, ó, tá vendo? Bem levinho, ó, tá vendo? Só esperar tá instalando Aí, aí instalei ele, mano E é isso aí, mano, ó, depois que você instalar aqui, você já pode abrir, beleza? Você vai abrir ele aí e vai tá esse... vai tá abrindo meio que pra essa guia aqui, beleza? Aí você vai ter que clicar aqui embaixo aqui, ó, mano Até agora eu não sei em qual parte que clica Mas é por aqui, ó, tá vendo? Esse nome, mano, esse nome aqui é meio, meio insano aqui, mano É que eu sou burro, mano Você só clica uma vez e escreve Roblox, beleza? Vai tá aparecendo, mano, vai aparecer até o Roblox aqui Aí você vai descer até esse daqui, beleza? Lembrando que você vai ter que logar a sua conta aqui Eu tenho uma conta logada aqui que eu criei aqui, ó Conta pra vídeo, beleza? Lembrando que depois de você ter pegado o item, já desloga aí, mano Deixa a sua conta logada aí não, beleza? Você só loga a sua conta aí, beleza? Agora o próximo passo é nós tá achando o item, beleza? Aí você vai aqui no catálogo, mano Clica aqui em ver todos os itens, beleza? Ver todos os itens Depois você desce aqui pra baixo Clica em Roblox e clica aqui em Exibir, beleza? Fazendo aquilo ali Você vai tá subindo aqui pra cima E você vai tá vindo aqui, ó E vai escrever Monkey Esse é o Monkey E você vai lá e clica pra pesquisar, beleza? Agora você vem aqui em Revelâncias e Atualizados Recentes E é esse o chapéu aqui, beleza? Da Amazon Deixa eu falar e clica nele Beleza, clicou nele Já tá o oiozinho aparecendo aqui embaixo, tá vendo? Você clica aqui e ainda tá aparecendo o oiozinho Vai tipo o que ficou negociado lá, beleza? Você clica aqui em Comprar, tá vendo? Você só clica uma vez O negócio é procurar o nome aqui, ó Desable, tá vendo? Aqui, ó Push Tá vendo esse nome de Zable aqui? Você vai clicar com o seu dedo aí Só você clicar assim Com os dois aí em cima Aí você vai lá e exclui, beleza? Então você clica aqui em Recortar Que também vai tá saindo Você vai lá e clica aqui em Save, beleza? Depois clica em Save Desativa o botãozinho aqui, ó Pelo celular, tá vendo? Você vai lá e vai clicar em Obter aqui E vai tá obtendo agora, beleza? Celulas Intense Delay Tá vendo? Comprar feito aí, mano Você vai baixar Eu vou tá deixando o nome do aplicativo na descrição É bem fácil Já vou tá vindo aqui no Avatar E, ó, mano É, tem que ir fazer aquele negócio de novo lá, dude Galera, quando você estiver assim Pra você ver o item Você clica aqui nos três pontinhos, beleza? Você clica aqui e arrasta pra cima Clica aqui nesses três pontinhos Configurações aqui, ó Use e envio, tá vendo? Tem esse nome aqui, ó Aí vai tá default Você clica aqui, ó Dextop Sei lá, não Aquilo ali, mano Você vai lá e... Calma aí, tem que esperar aqui E recarrega a página, beleza? Recarregando a página Já vai tá indo o normal aí, beleza, mano? Agora só achar o chapéu aqui, mano Calma aí Que esse negócio do Roblox aqui É... Todo tenso aqui Cabelo, cabeça Cadê chapéu, mano? Cadê chapéu? Ah, sei lá Mas eu... O item tava aqui Eu sou meio burra aqui Eu tá vendo? Desci pra baixo aqui Já vou tá equipando ele, mano Aqui, ó Conta para vídeo A senha dessa conta é... Ah, oito vezes, beleza? Caso você querer essa conta Então é isso aí, mano Deixa o seu like Se inscreve no canal se for inscrito Valeu Fiquem todos com Deus E tchau